Olá meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal, sou Andréia Torres, artesã, professora e apaixonada em criar esses amigurumis fofos para vocês. Se é novo por aqui, já deixa seu like, já se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade que vou estar trazendo por aqui. Como esse estite super fofinho, gente, olha que gracinha, estou apaixonada nele. Fiz esse estite aqui, uma encomenda muito especial para uma princesinha chamada Rafaela e eu vou trazer, gente, o passo a passo completinho para vocês. Começando aqui, ó, pelos olhos. Eu usei uma técnica aqui, tá? É um tecido entre tela e eu pinto ele e ele fica dessa forma aqui, ó. Ele é um termocolante e você vai colocar na sua peça. Você vai estar aprendendo comigo essa técnica e você vai poder estar utilizando aí nas suas peças, tá, gente? Olha que legal. Então, eu vou estar te ensinando aí, ó, o passo a passo completinho nessa aula de como você tá fazendo aqui os olhinhos do estite, tá bom? Olha que gracinha que ele ficou, gente, maravilhoso. Então, gente, já temos aqui no canal também a Xepa, tá? Tem o passo a passo aí completinho para vocês. Olha que gracinha. E também temos o passo a passo completinho da Lilo. Olha que gracinha, gente. Ela ficou tão linda. Temos tudo aí completinho no canal para vocês. Vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que gostem da aula, tá? E fica aí ligadinho na lista de materiais que eu preparei para vocês, tá bom? Beijinhos, tchau! Bom, gente, na aula de hoje eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo esses moldezinhos aqui, ó, que eu coloquei no olho, que eu fiz o olho do estite, tá? Então, para você estar trabalhando, fazendo esses moldezinhos, vamos precisar aqui de um pedacinho de papel craft, tá? Esse é bem durinho. Vamos precisar de cola de tecido na cor branca, na cor azul, tá? Essa aqui é a cor, deixa eu ver aqui, azul celeste e na cor preta, tá? Essas são as três cores de tinta de tecido que vamos usar. Vamos usar também um pedacinho de entretela, tá, gente? Essa daqui, ó, ela é termocolante, tá? Quando vocês forem comprar, vai ter aí uma variedade de espessuras. Eu comprei essa daqui, ó, que ela é bem grossinha, tá? Quanto mais grossinha, melhor aí para o nosso trabalho, tá bom? Esta técnica eu utilizei aqui, ó, também para fazer a roupinha aqui, ó, o vestidinho, as folhas do vestidinho, é, da Lilo. Já temos aula aqui no canal também, tá bom? Então, para fazer o olhinho do estite, o moldezinho, eu utilizei, é, para fazer essa entretela, tá bom? E também vamos usar um pincelzinho para pintar. Eu usei aqui também, aqui, um papel carbono, e aqui é o moldezinho que eu imprimi, né, a foto que eu imprimi, tamanho normal, aqui, ó, do papel A4, tá? Você imprimei no tamanho certinho. Como que eu fiz? Então, eu peguei aqui, ó, o meu, o meu papel que eu imprimi, tá? Pego aqui o meu papelzinho craft, pego aqui o papel carbono e vou colocar ele aqui, ó, tá? Aí, o que eu faço? Eu vou colocar aqui, ó, em cima, tá? Ó, coloquei aqui em cima, e daí, você pode pegar a caneta mesmo, gente, ó, e ir passando. Aí, eu passo bem aqui, ó, tá vendo? Ó, aí, ele vai sair aqui, ó, embaixo, tá vendo? Ó, ele saiu aqui. Aí, o outro, né, a outra parte, eu vou tá pegando e vou tá colocando aqui também. Coloco aqui e aqui. E daí, eu passo aqui em cima. Olha. Então, eu tenho já as duas partes. Então, aqui é a parte de fora do olhinho e a parte de dentro, né? Que é a parte preta e aqui vai ser a parte azul. E também, eu fiz aqui até a parte branca, pra ficar bem certinho, ó. Tem essa bolinha aqui, ó, da parte branca. Tá? Ó. Aí, o que eu peguei? Eu pego aqui, ó, essa aqui é uma tinta de tecido mesmo. Aí, o que eu faço? Eu contorno aqui, ó. Ele ficou parecendo uma gota, né, gente? E aqui também. Tá? E a bolinha... Então, aqui, temos o moldezinho, ó. Aí, você coloca, é, molde o nome certinho e guarde numa pastinha, tá? É o que eu fiz também com o vestidinho da Lilo. Então, se eu tiver uma outra encomenda, eu já vou ter aqui o moldezinho prontinho. Aí, o que eu pego? Eu vou pegar a minha entretela, tá? Ó, o que eu faço. Coloca aqui em cima, ó. E vai dar pra copiar certinho. Aí, o que eu faço? Já pra... 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 Vamos tirar um pedacinho aqui, ó. Pra ficar melhor, pra trabalhar. Já tire um pedaço, gente, que dê pra você tá cortando os dois de uma vez. Tá? Então, você pode tá fazendo com caneta aí de tecido, que ele apaga depois, que você passar o ferro. Tá? Então, o que eu faço? Ó. Eu pego aqui uma caneta mesmo. Em vez de eu passar aqui, ó, por dentro, eu passo por fora. Tá vendo aqui, ó? Da... 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 Da parte preta ali, ó. Do molde, ó. Por fora. Tá vendo, ó? Que eu quero que ele fique maior que esse aqui que tá no desenho, tá? Fiz aqui. Aí, o que eu faço pra cortar? Eu dobro a minha entretela, ó, em dois. Tá vendo? Ela ficou duplo. Daí, eu pego a tesoura e corto. Corto aqui, ó, bem pro lado de fora, olha. Aqui. Aqui. Ó, corto aqui. Tá? E eu já tenho os dois, ó, tá vendo? Então, eu tenho um de cada lado. Agora, você vai fazer isso com a parte de baixo, né? Essa aqui, é, vou deixar aqui, ó, só pra vocês, a parte de cima do olhinho, a parte de baixo do olhinho. E daí, com outra aqui, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Aí, você já corta os dois de uma vez. Eu dobro aqui, ó. Opa, aqui, cortei muito em cima ali, então, tem que deixar um espacinho, tá, gente? Ó, aqui. Ó, aí, eu dobro aqui, ó, pra ele já sair duplo, tá? E vou cortar aqui, ó. E aqui. Olha como que ficou. Então, essa aqui é a parte do meio, tá? Então, eu já deixo tudo separadinho aqui, ó. Vocês podem também, gente, quando vocês tiverem um tempinho, já tá fazendo, é, todos os... Deixar uns prontos, já uns moldezinhos prontos. Ó, daí aqui eu contorno a bolinha. E já vou, ó, já tiro duas de uma vez. Tá? Bom, olha que legal. Bem facinho, né, minha gente? Olha. Vou cortar aqui. Pecinhas pequenininhas. Pecinhas, são aí mais delicadinhas, né? Pronto, cortei. Então, aqui tá a partezinha branca ali, tá bom? Então, temos aqui, já os nossos moldezinhos prontos. Aí, você coloca aqui, molde, estite, e você guarda numa pastinha, tá? Olha, eu já tenho aqui, ó, da Lilo, da Folha e dos Olhinhos. Daí, eu já deixo guardadinho numa pastinha, né? Agora, nós vamos fazer a parte da pintura, tá bom? Bom, aqui vocês têm duas opções. Ou você pinta com a tinta de tecido, ou você pode tá usando essa tinta, essa caneta de tecido aqui também, tá? Eu vou tá mostrando com as duas. Então, aqui, ó, eu vou pintar com a caneta, canetinha, ó, de tecido. Tá? Deixa eu segurar aqui pra não sujar a minha unha. Ó. Então, aqui eu pintei com a canetinha, até mais prático, né, gente? E aqui, eu vou pintar com a corzinha, aqui, ó. Tá? Com a... Aqui é a... A tinta mesmo, tá? Aí, você vai esperar secar, é claro. E daí, eu volto aqui com vocês, pra tá mostrando o resultado. E você vai fazer isso, também, ali, na parte, é... Do olhinho. Vou tá mostrando também ali, pra vocês, tá? Então, gente, eu aprendi essa técnica, porque ele é um tecido, né? Essa, essa entretela, é um tecido, e você passando ferro, tá? Ela fixa bem na peça, tá bom? E é ótimo aí, pra gente tá fazendo o acabamento dos bichinhos, dos amigurumis, bem bonitinho. Então, olha, pra vocês verem. A tinta, aqui é a tinta de tecido, e aqui é a caneta de tecido. Então, não deu muita diferença, não, gente. Vocês podem tá comprando os dois. Eu ainda, eu só tenho o amarelo, o vermelho e o... Não, eu só tenho o amarelo, o azul e o vermelho. Eu não tenho ainda as outras cores, mas eu vou tá comprando todas as cores, tá? Então, é isso. Agora, eu vou tá pintando aqui, ó, com a outra cor, azul, né? Deixa eu fechar aqui. Então, aqui, ó, eu vou tá pintando com a cor azul, tá? O meu, a minha tinta tá acabando. Preciso comprar outra. Olha. Então, é todo um trabalho delicado. Tem que ter muita paciência, né, gente? Eu gosto de tá usando várias técnicas aí, junto com o amigurumi, com o crochê. E fica um trabalho impecável, né, gente? Diferente, diferente e muito fácil, né? Olha. Aí, depois que secar, vamos estar unindo as pecinhas, né? O branquinho, se você quiser passar o branco, você passa, senão não precisa. E outra coisa, você cuida com os lados, ó. O lado brilhoso, você não pode pintar, é esse lado fosco. Esse lado brilhoso, tá vendo que ele tem a colinha? Depois, vamos estar passando o ferro e ele vai estar fixando na peça. Tá, ó, pronto. Agora, vamos esperar secar, tá bom? Aí, eu volto aqui pra tá mostrando o resultado pra vocês. Bom, gente, eu já pintei aqui, ó, as minhas amostrinhas, tá? O olhinho do estite. Agora, eu tenho que esperar secar. Não repara a bagunça. Então, por isso que vocês façam em uma superfície, tá, gente? Porque faz uma baguncinha mesmo com tinta. Então, agora, eu vou esperar secar. E daí, eu retorno com vocês pra gente tá fazendo a montagem dos olhinhos. E depois, tá passando ela pro boneco, tá bom? Bom, galera, já finalizei aqui a pintura dos olhinhos. Esperei secar. E olha como que ficou. Então, aqui, eu temos a parte azul, clarinha, tá? A parte preta e a parte branca. A parte branca ainda, eu vou dar mais uns pinguinhos aqui, bem delicadamente, com o branco. Pra ele ficar bem branquinho, tá? Então, eu já coloquei aqui, ó, já passei o meu ferro. E olha como que ele ficou, gente. Bem legal mesmo. Então, agora, eu vou tá fazendo o outro lado aqui com vocês, tá? Eu contei aqui, ó, um, dois, três. Coloquei bem na parte, na terceira carreira da parte azul, tá? E aqui, nós vamos deixar um espaço grande pra colocar o focinho, tá bom? Então, vamos deixar mais ou menos, gente, que eu tava fazendo as contas aqui, ó. Eu já tô com a outra parte aqui, tá? Um, dois, três. Vamos colocar mais ou menos aqui, ó. Tá? Olha. Acho que mais pra cá, um pouquinho. Então, vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez espaços, tá? Opa, o branquinho veio junto. Pera aí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. No onze aqui, ó, tá? E vamos colocar ele, gente, não reto aqui pro lado. Assim, ó. Ele com a pontinha pra baixo, tá vendo, ó? Como que ficou. Vamos conferir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Na carreira, no pontinho doze, ó. Coloquei aqui. Seguro. Tá? Ó. Seguro. Pego o meu ferro, tá? O ferro tem que tá bem quentinho, gente. Cuidado pra vocês não se queimarem. E vamos passando, ó. Tá? Eu gosto de passar bem aqui, ó. Olha, gente, como que ele fixa. Ele fixa na peça. Muito legal, né? Olha isso. Tá vendo? Gente, eu adorei essa técnica. Amei. Aí, agora, eu venho com a cor preta. Tá? Cuidado, gente, pra vocês, ó, tem que colocar a parte brilhosinha, tá? Tá vendo, ó? Ela tem um brilho. E vamos colocar ela aqui, assim, ó, nessa posição. Tá, ó? Viradinha aqui, ó, pra baixo. Olha. Agora, eu vou pegar o ferro. Deixa eu ver se tá tudo ok. Agora, eu pego o ferro e vou passar aqui. Em cima. Galera, é... Eu tô usando essa técnica agora. Então, eu não sei se lavar a peça, ela vai sair. Vou fazer o teste. Vou tá trazendo... Aí, deixar nos comentários pra vocês, tá? Olha como ficou. E agora, eu pego o branquinho e vou colocar aqui, ó, nessa posição. Tá? Ó. E vou passar o ferro aqui também. Olha como que ficou. Tá vendo? Olha que gracinha. Perfeito, né, gente? Olha isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra vocês não perder nenhuma novidade que eu vou tá trazendo por aqui. E se você utilizar essa técnica, tá? Nas suas peças, me marca, gente. Marca lá no Instagram, no Facebook, que eu vou tá amando ver, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!